Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante para quem está a pensar em diversificar os seus investimentos, o ouro. O ouro tem sido um dos ativos mais valiosos e procurados ao longo da história, mas será que ele ainda é uma boa opção para os nossos portfólios? Olá a todos, meu nome é Arianna Nunes e este é o canal Renda Maior. Como é habitual, gostaria de começar por agradecer a todas as pessoas que se encontram desse lado e que ajudam o canal a crescer. Uma sincera muito obrigada desde já pelo vosso apoio e pela vossa partilha. Se ainda não forem inscritos aqui no canal, eu vou pedir então por favor que se inscrevam no botão subscrever, que está aqui em baixo, para poderem fazer parte deste projeto. Eu aqui falo que eu sou financeira e investimentos na realidade portuguesa. Então porquê que o ouro é tão valioso? O ouro é um metal precioso que tem sido valorizado por milhares de anos, tanto com uma reserva de valor como também um símbolo de riqueza e poder. Mas o que é que faz mesmo o ouro ser tão valioso? É o facto dele ser escasso, durável, divisível e talvez o mais importante é que é aceite universalmente. Além disso, tem um histórico de servir como uma reserva de valor em tempos de crise, o que faz dele um ativo popular entre os investidores que procuram segurança. O vídeo de hoje também tem o apoio da corretora XTB, onde vocês podem criar o vosso portfólio e escolher os vossos ativos para o longo prazo, incluindo o ouro. O link vai estar aqui em baixo na descrição para mais informações. Agora, falando um pouco sobre a relação do ouro com o Estado português. Portugal possui uma das maiores reservas de ouro da Europa. Estas reservas desempenham um papel crucial na estabilidade financeira do nosso país e são vistas como uma garantia em tempos de crise económica. Mas, mais do que isso, o ouro tem uma relevância histórica para Portugal que remota à época das descobertas e à exploração colonial. A verdade é que temos três vezes mais ouro do que o Brasil, a nossa antiga colónia portuguesa, apesar dos brasileiros atualmente terem um PIB oito vezes maior do que o nosso. A verdade é que este tema é um tema polémico e, para mim, nem sequer deveria ser uma questão, visto que o Brasil era território português na época. E, tal como antes, se exploravam os recursos atrás dos montes do Algarve, de Angola, Moçambique e afins, o que acabou por acontecer foi uma exploração durante um período em que aquilo era território português. E, por isso, esta questão do ouro, para mim, nem se coloca. A nossa reserva de 383 toneladas de ouro valorizou 25 milhões de euros por dia, só este ano, valorizando assim só durante este ano 24% já, com um total, então, de valor de 28 mil milhões de euros em barras de ouro. Este Tesouro de Portugal é o 13º maior do mundo e o 5º entre os países da União Europeia, sendo que o Banco de Portugal tem independência para decidir o destino da reserva de ouro. Pode vendê-la, mas também pode comprar. Há vários bancos centrais a fazê-lo, sem interferência do Governo ou da Assembleia da República. E, para quem não sabe, os nossos lingotes de ouro da reserva portuguesa estão depositados em dois locais. Metade está no cofre forte das instalações do Banco de Portugal, no carregado, também conhecidas por Fábrica do Dinheiro, e a outra metade está no Banco de Inglaterra. E está em Londres por razões de segurança, simplesmente porque, apesar de imobilizado, é possível fazer negócio com o ouro. O Banco de Portugal também faz empréstimos de ouro a investidores, mesmo que fisicamente as barras fiquem sempre no mesmo local. E cobra uma taxa. Só no ano passado conseguiu uma receita de 70 milhões de euros com estes empréstimos. Sendo que ao longo dos últimos 5 anos já foram cerca de 250 milhões arrecadados. Ora, vocês então podem perguntar, então como é que o ouro, afinal, se encaixa num portfólio de investimentos? Bem, o ouro é considerado um ativo de proteção, ou seja, ele tende a valorizar-se em momentos de incerteza económica e também inflação alta, como aconteceu recentemente. Quanto a outros ativos, como ações, podem, por exemplo, também estar em queda nesse momento. Isso faz do ouro uma excelente ferramenta de diversificação. Ele não apenas ajuda a proteger o portfólio contra grandes perdas, mas também pode aumentar o retorno ajustado aqui, então, ao risco. Porém, existem vantagens e desvantagens. Entre as vantagens temos a proteção, como eu disse, contra a inflação, a liquidez elevada, o facto de não depender, então, de terceiros, de bancos ou de governos. Quando vocês compram ouro, o ouro, o preço do ouro, neste caso, acaba por estar desvinculado. Mas, no entanto, o ouro também tem as suas desvantagens, tais como ele não gera rendimento, como, por exemplo, geram ações em termos de dividendos ou rendas de imóveis, por exemplo, no caso dos imóveis, o que significa que o seu valor depende unicamente da valorização ao longo do tempo. Além disso, o ouro pode ter custos associados ao armazenamento e segurança, tal como o custo de ter um cofre, por exemplo, num banco, ou, por exemplo, no caso de segurança, ter o ouro em casa. Então, como é que nós podemos, desta forma, investir? Se estão a pensar em adicionar o ouro ao vosso portfólio, é importante conhecer as diferentes maneiras de investir neste metal precioso. Pode ser, então, comprar o ouro físico, com umas barras, as moedas e afins. Podem guardar em casa, cofres especializados, os tais do banco que falei, ou uma outra opção é investir através de ETFs de ouro, que são fundos negociados na Bolsa de Valores e que representam uma forma prática e acessível de exposição ao ouro, sem a necessidade de armazenamento. Isto é, o fundo irá comprar, irá guardar para vocês, enquanto vocês terão a participação, então, neste ETF. Ainda existem ações de empresas mineradoras de ouro, que oferecem também uma exposição indireta aqui ao preço do ouro, conforme podemos ver aqui na plataforma da XTB. Pois bem, eu estou aqui, então, no meu computador, como podem ver no site da corretora XTB, que apoia este vídeo. O link vai ficar aqui embaixo na descrição para poderem conhecer a XTB, que é uma excelente opção em Portugal para podermos construir, por exemplo, o nosso plano de investimento, de forma a escolhermos os nossos ativos e fazermos isso de uma forma automatizada para podermos, então, atingir os nossos resultados de uma forma muito mais simples. Assim, vocês podem investir em ETFs, que replicam o preço do ouro, ou, então, neste caso, também em empresas mineradoras, em que também têm esta exposição indireta ao ativo. Relativamente à XTB, o link vai ficar, então, aqui embaixo na descrição. Eles oferecem bastante material para poderem também conhecer mais como é que funcionam os mercados, para não andarem às escuras. Recordo que não sou consultora financeira, a ideia deste vídeo não é dizer-vos onde investir, mas sim o que existe na realidade portuguesa. Devem sempre fazer a vossa devida análise, antes de investir o dinheiro no que quer que seja. E agora, só para curiosidade, se vocês quisessem saber quanto é que ficaria para cada um de nós, a venda do ouro do Estado renderia 2.716 euros por cada português. Portanto, se fosse tudo vendido, ficaríamos com cerca de 2.700 euros por cada pessoa. Relativamente ao preço do ouro, podem ver neste momento aqui a sua cotação. Isto aqui será em dólares, como vocês podem verificar aqui em termos de futuros. Para mais informação, tem também aqui na plataforma da XTV, aqui a UETF, que vai então, o iShares Physical Gold, que vai replicar então o preço do ouro. Neste momento está em euros, portanto estamos a falar aqui de 43 euros, cada unidade de participação. Depois tem aqui duas grandes empresas mineradoras de ouro, portanto as mais importantes, ou aquelas que são consideradas os primeiros players, digamos assim, relativamente a empresas de mineração de ouro. Portanto, temos a Barrick Gold Corporation e a Newmont Mining. Portanto, temos aqui a Barrick com o custo de cada ação 19 dólares e 94, portanto cerca de 20 dólares, e a Newmont será 51 dólares e 72 centavos. Portanto, neste momento é a cotação, o preço de cada ativo que estamos aqui a falar, nomeadamente seja em ETFs ou empresas mineradoras de ouro. Por fim, o ouro pode ser um ativo valioso no portfólio, principalmente, como eu disse, nos tempos de incerteza, mas qualquer investimento é essencial fazer uma análise cuidadosa e considerar como é que se encaixa na nossa estratégia de investimentos. Atualmente estamos a ver aqui então o aumento do preço de ouro, nomeadamente através dos conflitos armários que têm acontecido, mas também porque os investidores estão a antecipar que vão existir, de facto, descidas nas taxas de juros, nomeadamente nos Estados Unidos, daí neste momento o ouro estar a valorizar. Se gostaram deste vídeo, vou pedir então, por favor, que deixem um gosto para ajudar aqui o projeto. Eu vejo-vos no próximo.